Olá, meu nome é Igor Castro, esse é o nosso primeiro vídeo do canal, sou um pouco tímido, mas há um tempo a gente vai pegando intimidade, a gente vai gravando mais vídeos, a gente vai se voltando mais. Já faz um tempo que eu tenho vontade de gravar vídeo para o YouTube, desde quando eu tinha um novo zon, 8, 9 anos, tenho até uma prima minha, que a gente sempre falava assim, quando a gente começar a gravar um vídeo, começar a ter um canal, vai ser IF, o nome dela é Flávia, então ia ser IF, a gente sempre ficava nessa brincadeira, mas a gente nunca tinha coragem de gravar um vídeo, e hoje eu estou aqui, gravando vídeo, a gente geralmente tinha vergonha, a gente tinha vergonha tipo assim, ai o povo vai comentar, vamos falar, vamos criticar o nosso vídeo, tudo, entendeu? Discutar na minha cidade não tem nenhum youtuber, acredito que por essa questão eu tenho vergonha, mas agora já me soltei, e eu vou tentar gravando vídeo e tudo, e a gente vai indo, eu tenho 22 anos, eu moro em Buritama, São Paulo, interiorzinho de São Paulo, e eu quero trazer para o canal, tudo, tudo que vocês pediu, eu quero trazer para o canal, é, compras, tipo assim, comprinhas de bolsas da China, de lugares diferentes, trollagem, planta, adoro plantas, se vocês quiserem, eu gravo, mostro as minhas plantas, eu tenho algumas assim, que eu estava tendo muita planta, e meu namorado não estava gostando muito, depois ele começou a gostar, tudo, mas é, aí eu tinha um fimzinho, algumas que eu não estava tendo tempo também, provando a faculdade, o trabalho, e então eu tive que se livrar de algumas plantas, infelizmente, mas eu, ai eu sou louco por planta, eu gosto, gosto demais de planta, gente, eu sou aquele tipo de pessoa, tipo assim, me considero uma velha, velha das plantas, gente, porque onde eu passo, se eu gostar de alguma planta, eu vou lá e roubo uma amudinha, mas tipo assim, eu pego uma amudinha assim, que eu vejo que não vai estragar a planta, eu sou o tipo de pessoa, tipo assim, que não gosta de sair muito, eu não saio muito para lugar para festas, para, sabe, para casa de um amigo mesmo, só mais de ficar em casa, eu gosto mais de assistir filme, séries, é, youtube, gosto muito de assistir youtube, e uma coisa que eu gosto muito é de ver aqui nesse canal daquelas gringas, assim que grava vídeo do dia a dia, é, compra no Walmart, eu adoro, adoro, tanto que eu tenho um grande sonho de ir para os Estados Unidos, antes era mais, agora eu tenho mais vontade de terminar minha faculdade, que é da área da enfermagem, área da saúde, e eu tenho vontade de terminar e atuar nessa área, se vocês quiserem, quando eu perder mais, tiver mais intimidade, vocês perdem a vergonha, eu posso gravar o meu dia a dia na escola, tipo um vlog, eu trabalho, eu trabalho com locação de máquinas para construção, eu alugo torneira, contêiner, é pesado, entendeu, coisa pesada, trazer vídeos um dia sim, um dia não, um todo dia, é, e se vocês gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta bastante, e me segue no Instagram, castro, a Andelarne, castroingor, me segue lá, e, manda sugestões, de vídeo que vocês querem, tá bom, beijo, tchau, 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 tchau